Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Internet, estou trazendo mais um vídeo para vocês, tá? O vídeo muito legal. Mas antes de entrar no vídeo, deixa eu só comunicar que muitas pessoas estão procurando quem faz a arte no meu canal, tá? Quem faz a arte no meu canal é o Luiz Borges, tá? Um profissional maravilhoso, sensacional, pessoa super prestativa, tá? Tá sempre pronto a atender o canal, tá? Então se alguém tiver interessado, entra em contato com o canal, né? E aí a gente faz o contato com o Luiz Borges, tá? É uma pessoa genial, vocês não vão se arrepender, tá? E faz um trabalho seríssimo, é só olhar as capas minhas, tá? Os banners, tudo que faz é ele, tá legal? Bom, vamos lá então, gente. Ele fala o seguinte, seja um x igual a a mais b, y igual a aw mais bw2, e z igual a aw2 mais bw, onde w2 mais w mais w mais 1 é igual a 0, tá? Determine o valor numérico de x3 mais y3 mais e3 sobre a 3 mais b3, supondo a 3 mais b3 diferente de 0, tá? Bom, eu adoro fazer continha, né? O pessoal fica mexendo aí e tal, tá? Eu adoro fazer continha, eu gosto de fazer continha, continha, a álgebra é comigo mesmo, eu adoro álgebra, não vai ficar fazendo desenho não, tá? Então, é... Vamos lá na questão então. Viu, amigo? Almitinho, almitinho. Não vai ficar fazendo desenho não, o negócio é... É álgebra, é... Cotinho, cotinho, tá? Então, vamos lá. Já brinquei um pouquinho, já zoei. Vamos ver o seguinte. Olha só. Nessa questão, vamos calcular x mais y mais z. Viu o que vai rolar aqui? Bom, repara que o x, né? É o a mais b, o y é o aw mais bw ao quadrado, mais z é o aw ao quadrado, mais bw, tá? Muito bem. O que a gente pode tirar daí então? Se nós colocarmos o a em evidência aqui, ó, esses três termos, você vai ter 1 mais w, mais w2, tá? Colocando o b em evidência nesses três termos, b, bw2 e bw, você vai ter 1 mais w, mais w2. Beleza? Muito bem. Acontece que esse 1 mais w, mais w2 é 0, né? Essa condição aqui, ó. W2 mais w, mais 1, igual a 0. Então, isso vai ser 0 e isso aqui vai ser 0. Logo, x mais y, mais z é 0. Bom, eu podia já encurtar o problema, tá? Já podia encurtar o problema. Mas não vai encurtar, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar isso, ó, mais uma vez. Quando você tem x mais y, mais z igual a 0, tá? Isso implica que x3 mais y3 mais z3 é 3xyz. Eu já podia pular pra cá, mas não vou pular, não. Eu vou demonstrar esse fato, tá? Vamos perder um tempinho e vamos, mais uma vez, demonstrar esse fato. Isso é fácil. Tá? x mais y igual a menos z. Daqui eu elevo os dois membros ao cubo. Tá? Na hora que eu elevar os dois membros ao cubo, eu vou ter aqui o quê? x ao cubo, mais 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado, mais y3. Continhas. Menos z ao cubo. Tá? Passando esse cara pra cá, eu vou ter x3 mais y3 mais e3. E passando esse menos 3x2y e 3xy2 pro outro lado, vão os dois negativos e eu já vou colocar menos 3xy evidência. Vai dar x mais y. Só que aqui em cima eu tiro que x mais y é igual a menos z, né? E aí eu tenho demonstrado o que eu queria, ó. x3 mais y3 mais e3. Isso aqui, como eu falei, é o menos z. Vai dar 3xy. x, y, y, z, tá? Isso é uma igualdade importantíssima, né? Se eu não me engano, o pessoal dá o nome aí de identidade de Gauss. Deixa eu ver se tá pegando ali. Tá, tá pegando sim. Muito bem. A partir daí, então, o que eu passo a ter, né? Vamos lá, devagarinho. Bom, a gente já chegou à conclusão que x mais y mais e é igual a 0. Então, isso quer dizer o seguinte, que x3 mais y3 mais e3 vai ser igual a 3 vezes o nosso x que é a mais b vezes o nosso x que é a mais b vezes o nosso y que é a w mais bw2, né? E o que mais? vezes o nosso z que é a w2 mais, 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 mais a w2 mais bw, né? Muito bem. Então, vamos desenvolver esse cara aqui, ó. Então, é a w vezes a w2 vai dar a w3, perfeito? a w³. Distributividade, né? Aqui vai dar a bw2 mais a bw4 mais bw3. Tá? Muito bem. Agora, aqui a gente vai ter uma jogada interessante também, que é a seguinte, olha. Eu não sei que w2 mais w mais 1 é igual a 0? Então, vamos multiplicar por w menos 1 os dois lados. w menos 1 que multiplica o w2 mais w mais 1. Isso vai ser 0 vezes w menos 1. Ou seja, 0, né? Só que isso aqui vai te dar o quê? Vai te dar o w3, cubo do primeiro, menos o cubo do segundo, igual a 0. Ou seja, w3 é igual a 1. Hã? w3 é igual a 1 e, consequentemente, w4 é igual a w. multipliquei por w os dois lados. Ora, então, vamos voltar ao nosso produto lá. x3 mais y3 mais z3 w3 é igual a 3 que multiplica a mais b. a mais b. Vamos ver o que vai rolar daí, né? a mais b que multiplica. Aqui vai dar a, porque w3 é 1, a mais b w2, a, b w2, o que mais? Aqui vai dar a, b, w, né? Porque w4 é w. e o w3 é é 1, né? Então, mais b. Certo? Olha que interessante, ó. Ficou 3 que multiplica a mais b. Tá certo? Muito bem. Aqui o que nós vamos ter? Tá? Isso aqui é a mais b. E, colocando a, b em evidência, você vai ter w2 mais w. Tá? Esses dois aqui. Olha que legal, ó. Só que o w2 mais w passou um pro outro lado, é menos um, né? Então, ficou 3 que multiplica a mais b que multiplica a. Aqui é menos um, como eu mostrei ali. Então, vai dar menos a b. Certo? E aqui é a mais b. Sim. Aqui teria que ser a2. Ah, tá. Na hora que eu distribuir aqui, ó. Eu bobei, ó. A2. Tá? E aqui é b2 também, ó. Certo? Na hora que eu distribuir. E, tá? E... Tá certo. Então, a2 aqui, b2 e b2. Então, esse produto notável é o conhecido, né? A mais b vezes a2 menos a b mais b2 é a3 mais b3. Acabou o nosso problema, né? O que ele queria? Ele queria o x3 mais y3 mais e3. Vou apagar isso. Tá aqui em cima. Só pra concluir o exercício. Tá? Vocês já devem ter visto, né? A gente sabe que a3 mais b3 é diferente de zero. Então, nós chegamos à conclusão que x3 mais y3 mais e3 é 3 que multiplica a3 mais b3. Beleza? Muito bem. E aqui embaixo nós chegamos o a3 mais b3, né? Foi dado. Então, simplifiquei resposta do problema. 3. Se você gostou desse vídeo compartilhe, né? Deixe lá suas críticas sugestões comentários um abraço e até o próximo vídeo nosso. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.